Seja bem-vindo ao mundo marcial. O sistema Pektitirsiakali ou abreviação PTK é um dos poucos sistemas de combate filipinos autênticos e completos que existem hoje. PTK é um sistema e tecnologia de combate com a lâmina. Abrange todas as categorias de armas tradicionais e é formulado com base no princípio estratégico do triângulo. O triângulo serve como base para o trabalho de pés, a trocação e os princípios táticos do combate corpo a corpo. Seu nome é traduzido aproximadamente como cortar em pequenos pedaços de perto. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. O sistema PTK originou-se nas províncias de Pana e Negros Ocidental nas Filipinas e foi formulado e aperfeiçoado pela família Tortal. O patriarca da família e grão-mestre de PTK, Turron Conrado Tortal, passou este sistema e seus atributos para seu único neto, o único herdeiro e seu atual guardião e mestre Turron Léo Tortal Gage, júnior. PTK é um sistema familiar tradicional de arte marcial filipina que remonta a um tempo em que o porte e o uso de armas brancas eram comuns e exigidos entre a maioria dos homens. A história oral da família Tortal testemunha quatro gerações praticando o sistema familiar de PTK. Norberto Tortal ensinou o sistema ao seu filho Segundino Tortal. Segundino ensinou seus cinco filhos, Balbino, Tedorício, Francisco, Quirino e Conrado. Dos cinco irmãos, Conrado foi escolhido como herdeiro do sistema tendo Balbino como um dos seus principais parceiros de treino. Balbino foi posteriormente baleado e morto por soldados japoneses na área de Baranga e Conceptium, Talizei, Negros Ocidental, em 1945, após desarmar um oficial japonês com sua espada de samurai e matar dois soldados que tentaram acertá-lo com baionetas. Essas gerações de líderes da família Tortal utilizaram o método laboratorial de pesquisa e teste de táticas e técnicas de combate com lâminas. Através de trocas de instrução amigáveis, duelos disparrem com outros líderes reconhecidos da família e do sistema, e combate direto resultando na morte do inimigo, o sistema PTK foi continuamente treinado, executado, validado e testado em combate. Turron Conrado Tortal, como era popularmente conhecido, era um homem altamente respeitado nas regiões ocidentais de Visayas e Norte de Mindanal, nas Ilhas Filipinas. Nascidos em 1897 em Tigbaon, província de Loiro, Panay, os Tortal emigraram posteriormente para Negros Ocidental onde possuíam e cultivavam diversas propriedades agrícolas. Como era comum na época, Conrado Tortal era fluente em inglês, espanhol e seu dialeto nativo e longo, bem como o cebuano e outros dialetos regionais do norte de Mindanal, para onde viajou para comércio e como missionário cristão. Conrado Tortal serviu mais tarde como o primeiro chefe de polícia de Victorias, com reputação de disciplinador rigoroso, mas mediador compassivo. A experiência de Conrado Tortal nas artes de combate filipinas foi bem conhecida e reconhecida através de vários encontros, como a derrota pública de dois dos irmãos Visayas, uma proeminente família política governante de Talizei, negros ocidental em 1928. Depois de tentar assumir o controle de uma propriedade, Conrado, com espada Y d'Aga, enfrentou os dois irmãos Visayas armados com espada Bolo e os desarmou com golpes diretos nas mãos e no corpo, mas poupou suas vidas. Em 1933, Conrado Tortal derrotou Tansion Padilla, autoridade do estilo Aldobon de Panay, em um duelo altamente divulgado organizado pelo prefeito de Bago, Negros Ocidental. Em 1938, em Léo Tortal Gage nasceu. A partir dos seis anos, Léo foi treinado no sistema PTK. Dos seis aos nove anos, ele foi treinado exclusivamente em trabalho de pés. Diariamente, ele era colocado em cima de uma mesa de madeira com Conrado batendo a seus pés enquanto dominava os padrões de manobras estratégicas que continuam sendo uma das assinaturas do sistema PTK. Léo foi então treinado em outros métodos avançados de combate, duas vezes por dia, começando pela manhã, antes da escola, e continuando até tarde da noite durante seus estudos secundários, médios e universitários. Com o falecimento de Conrado Tortal, Léo Tortal herdou o tesouro e o legado do PTK. Nesta altura, os sistemas de combate familiar nas Filipinas estavam fechados apenas àqueles que partilhavam a história genética e escolhidos pela sua disciplina para manter e proteger os segredos de família. Durante a década seguinte, Léo Tortal manteve essa promessa e logo entrou no mercado, onde atuou como presidente da Confederação do Sindicato dos Trabalhadores de Comércio Livre e vice-presidente executivo da Corporação de Desenvolvimento Industrial da Zona Franca de Batá. Aqui treinou as suas próprias forças de segurança para escolta de fundos em dinheiro, treinou guarda-costas e equipes de proteção para políticos locais e provinciais. Em 1972, Léo Tortal emigrou para os Estados Unidos da América e se estabeleceu na cidade de Nova Iorque. Ao ver a popularidade das artes marciais, ele imaginou o sucesso das artes marciais filipinas e o reconhecimento das conquistas culturais e marciais do povo filipino através da superioridade de seus sistemas de combate. Mantendo a filosofia do sistema PTK e sua crença na vida, saúde e sucesso, Léo Tortal abriu a porta do conhecimento para um seleto grupo de estudantes avançados e embarcou para oferecer ao mundo, aqueles que preservam, o processo de domínio do PTK. Turron Léo Tortal tem sido líder na promoção e ensino da autêntica arte de luta filipina em todo o mundo, não apenas no campo das artes marciais, mas também nas profissões militares e policiais. Ao longo da década de 1990 até hoje, Turron Léo Tortal tem sido o principal propagador das autênticas artes marciais filipinas baseadas no uso da lâmina na República das Filipinas. Através de centenas de programas de rádio, imprensa, TV, demonstrações, festivais, torneios e programas de treinamento realizados em nível local, provincial e nacional, Turron Léo Tortal tem sido a voz principal para a educação e reconhecimento de calida arte marcial filipina. Ao longo deste tempo, ele foi endossado e reconhecido em todos os níveis do governo das Filipinas. Hoje nas Filipinas, o sistema de Pequiti-Tircia de Turron Léo Tortal é o único sistema de arte marcial filipina, reconhecido como doutrina oficial de combate pelas forças armadas das Filipinas. O sistema militar de armas de impacto afiado de Pequiti-Tircia é o sistema oficial de combate corpo a corpo do Batalhão de Reconhecimento da Força do Corpo de Fuzileiros Navais das Filipinas e faz parte do comando oficial das escolas sendo ensinado no treinamento básico de alistado e no curso básico de oficiais. Desde o início do programa em 1998, os fuzileiros navais da Força Filipina treinam forças de operações especiais dos Estados Unidos e outras unidades de armas de combate até o nível de batalhão em combate corpo a corpo, demonstrando a superioridade da tecnologia marcial filipina, conforme reconhecida pelos treinadores e comandantes das unidades dos Estados Unidos. Atualmente, Turron Léo Tortal atua como conselheiro sênior das Forças Armadas das Filipinas e da Polícia Nacional das Filipinas, conduzindo programas de treinamento avançado para unidades operacionais envolvidas na guerra global contra o terrorismo. Ao longo desta história, Turron Léo Tortal treinou e influenciou milhares de artistas marciais, vários dos quais formularam seus próprios estilos de Kali ou sistema de autodefesa. O grão-mestre supremo de Pekiti Tersia Kali continua a ser a maior autoridade mundial nas artes marciais filipinas e o seu nome é sinônimo de lâmina. Técnicas do PTK PTK é uma arte marcial filipina que se concentra no combate corpo a corpo e na luta com armas, normalmente inclui os seguintes elementos. Trabalho de pés Inclui posturas básicas, passos e mecânica corporal para a execução adequada das técnicas. Técnicas com as mãos vazias Abrange várias técnicas de golpes, agarres e arremessos usando as mãos, pés e outras partes do corpo. Técnicas com armas PTK coloca uma forte ênfase na luta baseada em armas, incluindo bastão, faca e outras técnicas de armas brancas. Sparring e treinos Os alunos praticam vários exercícios de sparring e treino para desenvolver sua técnica, reflexos e velocidade. Estratégia e táticas Pekiti Tirsi Akali enfatiza a importância da estratégia e das táticas em situações de autodefesa, incluindo conscientização, posicionamento e tomada de decisões. O sistema PTK fornece as ferramentas necessárias para se aproximar tão perto do oponente usando múltiplas combinações de ataques contra ofensivos, sem deixar espaço para a fuga. O domínio de um conjunto de movimentos requer muito trabalho e dedicação em tempo integral. No sistema PTK o domínio é adquirido pela aplicação de movimentos através de sparring e distância e técnicas de aproximação. PTK hoje é uma arte de sobrevivência valiosa e prática e eficaz. Oferece métodos convenientes e lógicos não importa se são faca, mãos vazias ou outra esfera do combate. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!